Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de começar o passo a passo meus amores já deixem o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo com seus amigos e vamos lá para mais um passo a passo de forro de fita, tá? Hoje eu vou estar utilizando a número 5, a fita de setinha número 5, ó, a de 2 centímetros e meio de largura. Eu vou começar selando essa parte. Selei, agora eu vou estar medindo os 50 centímetros dessa fita. Então venho aqui, ó, meço 50 centímetros e corto. E vou selar esse lado aqui também. Pronto. Vou vir com a agulha e linha. Vamos iniciar pelo lado fosco, então eu vou dobrar essa parte aqui, ó, e venho enrolando. Enrolando e descendo, ó. Enrolei, vou dobrar essa parte aqui para trás, ó. Para aqui na frente ficar formado um triângulo. E vou dar dois pontinhos aqui, de trás para frente, tá? Ó, dei um ponto. Dois pontinhos, ficando sempre com a linha na parte de trás, tá? Agora eu vou dobrar essa parte aqui, ó, para frente, assim. E vou dar mais dois pontinhos. Dois pontinhos e fico com a linha na parte de trás. Agora é só ir dobrando, enrolando essa parte aqui para frente e já formou o meu olhinho, tá vendo? Ó, eu seguro aqui e dou dois pontinhos nessa parte aqui. Ó, formou o meu olhinho, vou dobrar, ó. Como é que fica? E dou dois pontinhos aqui. Passo a passo bem simples, tá? É só vocês irem dobrando e dando dois pontinhos atrás, ó. Vai dando forma a rosa. Aqui, ó, dou dois pontinhos. E aí, novamente, toda vez que eu dobrar, eu dou dois pontinhos. Dobrei novamente, eu vou dar dois pontinhos. E vai ser sempre assim, ó, dobrando e dando dois pontinhos lá atrás. Dobrando e dando dois pontinhos até o fim da fita. Eu vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês. Ó, meus amores, já estou quase finalizando a flor. Vou finalizar aqui junto com vocês. Pronto, então eu vou dobrando, ó, para trás. Esse triângulo aqui, ó, essa dobra na fita tem que sempre ficar assim na parte da frente, tá? Senão não dá certo as pétalas, ó, tá? Eu vou dobrar e vai formar outra. Eu vou dar dois pontinhos aqui atrás. Novamente, eu dobro. E dou dois pontinhos. Ó, chegando no pedacinho final, aqui eu vou dobrar, ó, e vou encaixar dentro de uma pétala aqui, ó. Ó, para poder ficar rente a esticar. Encaixou, eu venho aqui, ó, na parte de trás. E prendo a pontinha, ó, dando vários pontinhos. Tomando cuidado para o ponto não passar para a parte da frente, tá? Ó. Costurei a pontinha da fita. Agora, eu vou segurar aqui no meio, ó, e vou dar vários pontinhos e vai e vem no tronco da pétala, tá? Que é para quando a gente cortar o miolo não desfazer, tá? Ó, dei vários pontinhos. Agora, eu corto a linha. Ó, como é que ficou a flor. A parte de trás. E para fazer as folhinhas, meus amores, eu vou estar utilizando aqui a fita número 9, tá? Mas vocês também podem estar fazendo com a número 5 também, tá? Que dá certo da mesma forma. A número 9, um pedacinho aqui com 7 centímetros. Dois pedacinhos, aliás. Dois pedacinhos com 7 centímetros. Eu vou dobrar ele aqui ao meio. Ó, dobrei. Vou dar uma selada, que é para vincar. Venho com a tesoura, ó. E venho arredondando essa fita. Ficou assim. Venho aqui, ó. Vou selando e trouxendo. Que é para dar movimento a essa folha. Do outro lado, mesma forma. Ficou assim. Essa outra também, eu vou dobrar ao meio. Dobrei, ó. Fiz bem certinha. E venho esquentando para vincar o centro da fita. Venho com a tesoura. E venho arredondando. Venho com o isqueiro. Vou selando e trouxendo. Do outro lado, mesmo processo. Pronto. Vocês colocam um em cima da outra aqui, ó. E é só posicionar da maneira que vocês quiserem, tá? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar colando aqui. Aí vocês podem sobrepor um em cima da outra assim, ó. Dão uma selada para unir as duas. Vocês podem estar passando cola também, tá? Cola quente. E vocês colocam aqui, ó. Embaixo. Vocês podem estar selando aqui, ó. Só para segurar. E depois coloca cola, tá? Ou costura. Onde vocês vão colocar. Agora eu vou vir com a agulha de linha novamente. E vou dar um pontinho aqui, ó. Prendendo. A folhinha no tronco. Da flor, tá? Só de segurança, tá? Essa aqui não é obrigada a estar dando pontinho, não. É só uma segurança maior. Pronto, ó. Deu os pontinhos. Venho com a agulha de trás. Da flor, bem aqui, ó. No miolinho. Bem no miolo mesmo. Aqui. E vou colocar uma pérola número 5. Na agulha, ó. E vou costurar ela aqui. Passando 3 vezes por dentro da pérola, tá? Meus amores. Para ficar bem firme mesmo. Só que essa pérola aqui no meio é opcional, tá? Ó. Passei 3 vezes por dentro. Ficou bem firme. Ó. Ó. Como é que fica bonita. Venho aqui atrás. E... Arremato com dois nós. Ó. Dois nozinhos. Passo por dentro novamente do tronco. E corto. Ó como ficou linda, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, não esquece de estar deixando seu like. De se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E de compartilhar o vídeo com seus amigos. É isso, meus amores. E até o próximo passo a passo aqui no canal. E até o próximo passo a passo aqui no canal.